Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos e seja bem-vindo ao meu canal. Estou junto com o Rick de novo. E aí, beleza galera? Eu falei que ia voltar no próximo vídeo. E bom gente, a gente tá fazendo aqui a segunda parte do cooperativo do Far Cry aqui, que quem viu o último vídeo e deu like tá vendo esse vídeo agora. Mandou a linha aqui na veia, né? É mano, já começamos o vídeo com 4 e 20 aqui, ó. E esse aqui é da boa, hein? Que dura. É, dura até tiro. Bom mano, você tá fora de forma, hein meu? Olha isso. Essa mulherzinha corre, velho. Parecendo um pato. Você tá fora de forma, mano. Fica quieto aí. Deixa que eu mato os juggernauts. Não, deixa que eu mato os juggernauts. É, o último, que gente, quem viu o último vídeo, né, é, aqui mais ou menos, o que, no finalzinho do vídeo, que é uns 20 minutos, viu que ele perdeu o desafio que era matar um juggernaut com uma pistolinha. E aí, quem viu, né, sabe que ele morreu. Quer dizer, ele tipo, caiu e, né, tipo, chegou lá. É, eu tô nem aqui, é assim, que eu morro tem um tiro, mano. É, fio, ó. One chute, kill, ó. Eu tenho que fixar isso. Toma cuidado, mano. Toma cuidado, mano. Ó, os carinha estão fazendo fileira, ó. Ai, galera, se chegar a 50 likes, vou fazer o marco a jogar uma hora no multiplayer. Ó, então tá, tá. Desafio aceito. Entendeu, né, gente, ó. 50 likes e eu participo de um multiplayer com uma hora. E aí, eles estão. Pegue-se enquanto o coração resta. Ou você não deve ter medo. Pela. Bateu. Falei, mano. Vamos tomar bolinha na V, aqui, mano. É, uai. Mais um pra nós aqui, ó 4 e 20 e mais ainda, ó Aqui, ó Meu, esse daqui vai dar pra noite toda, véi Ó Nossa, cara É muita, muita brisa, mano Eu não sei se é assim que eu esqueci esse vídeo Que brisa, mano Mó brisa, mano Não tem joggernaut mais, véi Ah, mano, joggernaut já tá até com medo de dar minhas flechas já, ó Ele se aposentou Ó, eu tô ouvindo barulho de cachorro, cuidado Não tem um passo atrás Ó, teu carinha vem em mim, ó Pinto o shot Meu Deus, ó Galera, ó, frega só Não, joggernaut Cadê? Tá Eu pensei que era o joggernaut, mano Sou burro Ah, quer saber também, mano? Eu quero saber que está a vida do Joel, mano É Oh, meu Deus Pra que você fez isso? O bom problema é se vai vir cachorro, né? Eu vou estar aqui quando você pule de novo Eu vou estar aqui, né? E no cachorro? Falou, mano, falou Fui embora, véi Tchau, mano Vou embora Já bateu o cachorro, já Taquei fogo nele Não, não tô querendo saber Eu vou embora, véi Não, porra Agora que eu vou subir aqui, agora Nossa, mano Eu só sei que o menino aqui é atleta, mano Oh, oh Tô vendo mira de sniper Da hora que a mira da sniper me atravessa, né? Pô, tem atenção em sniperzinho pra caramba, mano Tô derrubando todos os meus sniper de perto Não Ah, af, não Você tinha que cair, véi Mas, repito, eu posso fazer tudo de novo, né, cara? Nossa Pô, mas tu foi olhar, mano Tinha a parte do final, mano Não é mesmo Então, se a gente não tivesse morrido Ele ficava muito pequeno É mesmo Não E morreu É, eu... Cai aqui, né, cara? Não, mas não se preocupe Pode matar o pessoal aí Eu tô esperando aqui Não, não O vídeo tem que continuar, mano Da hora, cara Olha, porque eu caí, mano Ah, mano, agora eu vou com a bison, velho Com a bison, a minha bison nervosa Na verdade, tem uma arma que é mais nervosa que todas Ah, não ia pegar, não E apelona Eu ia pegar a minha Vector E sim, gente, isso daqui é a última arma do... É a última letalhadora do jogo que a gente já falei que era mais apelona Ah, caralho Mano, peraí, eu vou tentar fazer um bug aqui O cara só não... Ah, eu morri Pô, mano Pode fazer... Pode estar com o Cadone na V Só... Não vai ser isso Não Você vai morrer Hoje é o vídeo da morte, velho Olha isso De boas O que é isso? E aí 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 Fada Fada Querida Ah Ai Dá Muita Oh, mano, sabia que tem um bug de duplicar A A C4 Aham Eu acho que Eu sou o primeiro YouTube a ensinar isso Tipo assim, ó Olha só, vou te mostrar, ó Apreendi isso, ó o quê? Desde que eu comprei meu Far Cry, ó. Olha só, se liga só. Eu vou gastar só uma mina aqui pra perder. Olha só, ó. Você coloca uma aqui. Coloca outra aqui. Agora você puxa elas. Eu acho que só funciona no modo história, porque aqui não dá pra puxar. Mas se você for no modo história. E apertar isso, você vai duplicar ela. Depois eu trago esse bug pra vocês, pessoal. Então, galera, eu tô tentando fazer um bug aqui, mano. Não. Isso é bug, cara. Que loucura. É, cara. Subiu lá em cima, velho. Tô tentando, né? É difícil. Pô, cara. Como seria bom você me ajudar, hein? Foi, cara. Como seria bom você me ajudar, cara? Ah, não é nada, velho. Você consegue fazer tudo sozinho. Eu tenho um reload. Não quero matar o Juggernaut só, não é nada. Não, eu quero matar o Juggernaut. Ô, mano, sei lá. Agora eu tô querendo matar o Juggernaut. Tipo, dá vontade de matar. Opa, tá vendo uma habilidade de uma sniper. Hum, retchote, mano. O que eu não sabia que dava pra fazer nesse jogo é fazer headshot de bazuca. O quê? Dá pra fazer headshot de bazuca, velho. Eu não sei, mano, mas o problema é que não deu pra gravar na hora. Tá, depois a gente tenta, mano. A gente tem que gravar no Mato, mano. Vai. Step on it, Cito. It's time to start living rich. And there's not one person on the planet who can stop me. Ó, cara, mano, tipo, ah, foda-se, vou dormir aqui em cima Não, ele tá ouvindo um anamóvel ali, mano É, fi, ó Bom, galera, chegamos ao último episódio desse cooperativo Vou trazer outros pra vocês ainda Se gostou dessa minissérie, acho que pode se dizer isso Dá um like aí, dá um favorito E passa lá no canal pra eu ver o último vídeo, se você não ouviu Muito obrigado pra quem deu like, pra quem compartilhou, pra quem fez essas coisas E, falou! Viva do desafio